Senhor Presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, prezada assistência nas galerias, imprensa e autoridades presentes. Com muita honra assumo hoje uma cadeira no Parlamento gaúcho. Com muitíssima honra, sim, mas também com muita preocupação. Vivemos tempos sombrios, enfrentamos três graves crises, diferentes, mas relacionadas. A primeira crise política é alarmante. Os partidos políticos e os parlamentos estão nos dois últimos lugares na credibilidade das instituições na opinião dos brasileiros. Para piorar, fomos governados até há pouco no Rio Grande e ainda somos governados em Brasília por amigos de ditadores, por defensores de uma ideologia marxista que não deu certo em nenhum lugar do mundo. E que tampouco poderia dar certo por estes pagos. O Brasil vive os efeitos do casamento do marxismo com a corrupção, cujos principais rebentos são o desrespeito às leis e aos nossos valores mais caros num ataque permanente às nossas instituições. A democracia representativa e o Estado de Direito agonizam, clamam por salvação. A segunda crise econômica revela-se claramente com a alta dos preços e a redução do poder de compra do salário de cada cidadão trabalhador. Sofremos com impostos extorsivos, incompetência de maus gestores públicos, roubalheira descarada do dinheiro dos pagadores de impostos e excesso de amarras que um Estado historicamente elefante, inchado e excessivamente burocratizado impõe a todos nós, indivíduos. A livre iniciativa, meu caro líder, deputado Frederico Antunes, o mérito, a transparência e a eficiência suplicam por uma chance. Por fim, uma crise moral nos assola. Vemos governos inchados por companheiros que sugam o dinheiro dos nossos impostos enquanto não recebemos nem o mais básico em serviços públicos. Vemos criminosos impunes e repletos de direitos, transitando armados e tranquilos pelas ruas, entrando em nossas propriedades, tomando nossos bens, enquanto o cidadão honesto refugia-se com medo em casa, desarmado, desamparado. Leis são desrespeitadas por quem deveria dar o exemplo. A mentira virou estratégia vitoriosa de campanha eleitoral e instrumento de governantes para iludir a população. A inversão de valores é total. Nós, agentes públicos, senhor presidente desta casa, devemos respeito ao direito de propriedade, à transparência, à ética e à moralidade no trato com o que é público, de todos, não de nossa propriedade particular. O Rio Grande e o Brasil clamam por um basta, senhor presidente. Felizmente, há muita esperança. Desde o início do ano, contamos aqui no Rio Grande com um desses sopros de esperança. O governador José Ivo Sartori, cujo governo a bancada progressista integra, tem demonstrado que não limitará seus horizontes a preciosismos ideológicos ou a demagogias baratas. Nem vitimismo, nem derrotismo, nem bairrismo, disse nesta tribuna o senhor governador em contundente fala contra a burocracia excessiva e os gastos públicos desnecessários. Apoiarei toda a proposta de redução no tamanho do Estado, onde ele não deva atuar. Não é moralmente aceitável que um governo se miscua em atividades atinentes unicamente à iniciativa privada. Ainda mais quando policiais, professores, médicos, bombeiros, enfermeiros são mal remunerados e pouco valorizados. Privatizar o que não deveria estar nas mãos do Estado não é apenas uma convicção ideológica, é também dever moral de quem tem compromisso e respeito com pagador de impostos, empreendedores, profissionais liberais, trabalhadores, aposentados, estudantes, enfim, com o povo gaúcho e brasileiro representado por quem se encontra nessas galerias e que está pagando a conta. É, no entanto, senhor presidente, um trabalho que não se faz sozinho. Sou muito grato pelo suporte familiar e minha família que está aqui presente, dos meus amigos e pelo amparo divino nessa trajetória. E sou grato a cada um dos 35.345 eleitores que me dão hoje essa oportunidade, a alegria e a honra de ocupar uma cadeira neste Parlamento. Com a minha voz nesta tribuna e atuação na sociedade, buscarei com todos os meus esforços bem representá-los, com coerência, correção, transparência e eficiência. Quero também pedir e contar com o apoio da minha bancada progressista e de cada um dos senhores, nobres colegas, deputados e deputadas, para juntos recuperarmos nosso Estado dessa preocupante situação de crise em que se encontra. ouço com frequência, senhor presidente, e aqui concluo, de diversas pessoas que não dá mais para viver no Brasil. Já ouvi de muita gente que na primeira oportunidade que surgisse de viver, estudar ou empreender em outro país, deixariam o Brasil. até há pouco mais de um ano, senhor presidente, eu, eu, era um desses gaúchos e brasileiros. Eu vivia, estudava e empreendia no exterior. Morei em países verdadeiramente democráticos e que respeitam as liberdades individuais. Fiz o caminho inverso, no entanto. Retornei ao Brasil e contei com o apoio decidido de amigos e de voluntários, Estado afora, que foram se somando a uma campanha por princípios e valores. Essa imensa força voluntária e idealista que me trouxe aqui quer contribuir para as mudanças diárias no nosso Rio Grande e no nosso Brasil. E agora tenho eu a oportunidade de daqui do alto desta tribuna ser a voz de muitos outros gaúchos e brasileiros que no fundo também estão dizendo para si mesmos eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil, um Brasil próspero, democrático, um Brasil livre. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado.